Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 11 de abril. O fim de semana está chegando e o TVU Jornal já está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Mais caros. Falta de chuva eleva preços de verduras, legumes e frutas. História da publicidade ganha exposição no Memorial da Unifev. E é claro, sexta-feira tem os destaques da nossa agenda cultural. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. Depois do último mês com pouca chuva, o reflexo no valor das hortaliças começou a aparecer. Quem controla o orçamento de casa na ponta do lápis já percebeu o aumento de preço das verduras e legumes. Uma pesquisa do Diaese, que estuda os preços em todo o país, confirma esta alta. Comprar frutas, verduras e legumes não está sendo uma tarefa nada fácil. É preciso gastar muita sola de sapato para encontrar preços mais em conta. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Economia e Pesquisa da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, mostra que em média os legumes subiram 17%, verduras 16,40% e as frutas 6,35%. Em alguns produtos, nos primeiros meses do ano, os reajustes foram ainda maiores. Entre os itens que mais subiram está a cenoura, com reajuste de 43%. Já a cebola subiu 37%, o repolho 30% e o alface teve um aumento de 20%. E o consumidor, é claro, reclama dos altos preços. Tem pessoas que complica, porque tem uns aí que nem o tomate, já está muito caro. Achando que subiu muito, coisa não está fácil não. Muito caro, muito caro mesmo. Está caríssimo. Subiu demais? Demais. O que você tem feito aí para poder fugir um pouquinho desses preços altos? Diminuir a compra. O diretor regional da APAS explica os motivos dessa explosão dos preços. Nós estamos vindo aí com problemas de tempo, falta de chuva, desde o segundo semestre do ano passado. Janeiro, começo desse ano também agora, não choveu esperado. Ou quando choveu, choveu pancadas de chuva, às vezes até estragando algumas produções que estavam em andamento. E os produtos estão se mantendo caros. Ele fala ainda da expectativa para os próximos meses. A expectativa, a gente tem sempre que pensar no positivo. A expectativa é que os produtos vão abaixar, porque também acontece a oferta e procura. Nós estamos passando num momento de produtos altos e o consumidor tem chiado nos preços. Então o consumo tem caído bastante. Então fica a oferta e procura. A nutricionista e professora da Unifev, Maria Viola, dá algumas dicas para se alimentar bem e fugir dos preços altos. A saída, em primeiro lugar, pesquisar. Pesquisar o preço e saber os preços das hortaliças e dos legumes. Legumes e verduras e frutas. E em segundo lugar, você não comprar os que estão fora de época. Como que eu vou saber se ele está na época ou não? É a questão do preço. Então se estiver caro, você vai evitar naquele momento esse legume, ou essa fruta, ou essa verdura que está cara. E substituir por uma outra verdura. E ainda de acordo com o DIEESE, nas frutas o aumento foi em média de 6%. As maiores altas, algo em torno de 9%, foram na laranja, melancia e pêssego. Mas também teve queda. Como por exemplo no abacate, 18%. E na pera, 7%. Uma atividade desenvolvida no consultório municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto, no Jardim Marim, tem como público alvos diabéticos. Acompanhe na reportagem. Cerca de 110 pessoas fazem parte do grupo de diabéticos insulino dependentes. No consultório Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto, no Jardim Marim, Votporanga. A cada 50 dias, um profissional diferente é convidado para dar palestras de orientações a estes pacientes. Esses pacientes vêm até a unidade, a gente se encontra na sala de reunião. E é realizado pressão, sinais vitais, PA, peso, o IMC. E no momento a gente realiza o destro. Na avaliação a gente faz uma consulta individual com o paciente. A Secretaria Municipal de Saúde de Votporanga distribuiu aparelhos para pacientes que fazem parte deste grupo. Esses aparelhos que medem o diabetes são monitorados. Caso dê alguma alteração, os pacientes são encaminhados para um médico. A gente tenta, da melhor maneira possível, ter uma equipe multidisciplinar que atua em todos os grupos da unidade. Quem tem esta doença está propenso a desenvolver problemas gengivais. E é por isso que uma dentista foi convidada a dar uma palestra para este grupo. Dando dicas de como deve ser o cuidado com a saúde bucal. Fazer com que este paciente tenha o cuidado de vir até o consultório, procurar o dentista, fazer pelo menos uma visita regularmente a cada seis meses. Para a gente poder estar orientando a importância de fazer uma boa higienização, de cuidar dessa parte, para que a diabetes não tenha um agravo maior. Seu Virgílio faz acompanhamento médico e acha muito importante o trabalho que a equipe realiza no consultório, dando informações sobre a doença. Ajuda, palestra, convive e as pessoas que atendem a gente aqui são muito dóceis e atendem muito bem. E o telefone do consultório municipal Dr. Jerônimo Figueira da Costa é o 3423-2223. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de ontem, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Arassatuba. Ele é suspeito de ter assassinado a tiros um outro adolescente de 17 anos. O crime ocorreu no dia 22 de janeiro deste ano. A chuva deixou alguns moradores ilhados em Valparaíso, na tarde de ontem. Segundo informações, a água tomou conta de boa parte do asfalto, quase encobriu as calçadas e algumas casas foram invadidas pela enxurrada. Policiais militares prenderam na tarde de ontem um desempregado de 21 anos, acusado de invadir e furtar uma residência em Arassatuba. Após uma denúncia anônima, os policiais foram até o endereço indicado e encontraram um homem com objetos roubados ainda nas mãos. A polícia militar de Guarani do Oeste encontrou uma banana de dinamite em um caixa eletrônico na manhã de ontem, em uma agência bancária da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, o explosivo estava com metade do pavio queimado, preso em uma das aberturas da máquina, o que evidencia uma tentativa de assalto. E moradores do Jardim dos Pinheiros reclamam do descaso com a reserva ambiental do bairro. O acúmulo de lixo é grande. Zilda está indignada com o descaso que a prefeitura tem tido com a quantidade de lixo existente em uma reserva ambiental que fica próxima à casa dela. Por causa dessa situação, até uma cobra ela já encontrou dentro da residência. Já tirei cobra dentro da sala da minha casa, as minhas duas vizinhas da direita e da esquerda até me chamaram para ver, escorpião a gente tira, aranha, aquelas aranhas feias, sem contar, entulho que todo mundo descarrega aqui, para os carros, despeja e vai embora. Outros moradores também sofrem com um problema, como é o caso de Mariane, que também já encontrou animais peçonhentos dentro de casa. Para ela é uma falta de respeito jogar lixo neste local. A gente está sentado aqui, às vezes para carro, joga, entulho, você pode ver aqui tudo, e bicho peçonhento, várias coisas. Segundo Zilda, o cheiro de animal morto incomoda bastante. Na cidade existem duas unidades do ecotudo, onde as pessoas podem levar animais mortos, porém não é o que tem acontecido neste ponto da cidade. É, bicho morto, animal que morre, eles vêm e jogam aqui, é uma paisagem para você apreciar, para você apreciar a natureza, né? Enfim, o que acontece? A gente não consegue encostar por causa do mau cheiro. É desagradável. Às vezes dentro da minha própria casa eu não consigo abrir a janela. Peço às pessoas, né? A população que tenha consideração, pela natureza, por nós, e que para de jogar animais mortos em entulho aqui. Porque a gente quer essa reserva para apreciar, não para ser depósito de entulho. Em nota, a Prefeitura diz que a situação encontrada caracteriza a ação da própria população. Sendo assim, a Prefeitura de Votoporanga alerta que o descarte irregular de lixo e entulho é proibido por lei. Os moradores podem e devem denunciar pelo telefone da ouvidoria municipal, que é o 0800-770-3590. A multa para quem for flagrado descartando lixo irregularmente é de 385 reais. A Prefeitura reforça ainda que existem duas unidades do Ecotudo na cidade, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma na Zona Norte e outra na Zona Sul. E no próximo bloco, a exposição retrata a história da publicidade no Brasil. E os detalhes da nossa agenda cultural. A gente volta já. E vamos ver agora como fica o tempo neste fim de semana. Sábado e domingo, de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34. Neste momento, 30 graus. E quem gosta de publicidade, gostaria de acompanhar uma exposição com a história da publicidade e da propaganda no Brasil. Tem até quinta-feira para visitar o Memorial da Unifev. Uma viagem há 214 anos. A exposição Reclame ao Cyber Anúncio, uma ordenação histórica da propaganda no Brasil, conta um pouco da história da publicidade e da propaganda no país. Momentos importantes da nação que se juntam com o passado dos anúncios. Em 1940, por exemplo, como mostra esse trabalho, a publicidade falava bastante como era a vida dos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. É uma multidisciplinaridade, é um trabalho que você vai ver aqui, por exemplo, não só a disciplina de campo profissional, que é a disciplina que criou esse trabalho, que propôs esse trabalho, mas você vai ver a disciplina de realidade socioeconômica e política brasileira, você vai ver a disciplina de história das mídias, que são disciplinas que eles têm nesse período e eles trazem isso para o trabalho, que é muito importante. Em sala de aula, os alunos foram incentivados a buscarem o conhecimento. Aqui, por exemplo, encontraram como começou a propaganda na imprensa, em 1800. Neste, na década de 50, a presença das mulheres nos anúncios. Já nos anos 70, uma mudança no processo criativo da propaganda. Também descobriram como a internet e a televisão mudaram a forma de se fazer publicidade na década de 80. Então, eles fazem uma pesquisa documental da propaganda desde 1800, com a imprensa régia no Brasil, os primeiros jornais impressos no Brasil. Então, o que era feito nessa propaganda? Qual era o objeto dessa propaganda? Por que essa propaganda existia? Que eram quase um classificados, né? Então, eles fazem essa análise cronológica, histórica, cronológica, também dentro de uma perspectiva social, econômico, política da época, da cultura da época. Então, eles trazem outras disciplinas do mesmo período. Se em 1940 a vida girava em torno da guerra, hoje os anúncios focam na Copa do Mundo, momento da publicidade e da propaganda que Guilherme trouxe para a exposição. A gente focou, nos anos 2000, trabalhar com a mídia interativa, que é aquela que a gente vive hoje, que é que a gente vive muito no celular, vive com a internet, né? Ficou ligado. E a gente quis trazer para o nosso curso e mostrar a propaganda que usa o QR Code, que é o trabalho que a gente usou, que através do seu celular você busca o vídeo e aí ele mostra o conteúdo que está no papel. Para eles, esta foi uma oportunidade de praticar aquilo que aprenderam na teoria. processo que vai contribuir nas futuras criações. É uma questão legal para você conhecer os trabalhos do passado, que hoje a gente só conhece internet e TV, praticamente. A gente não conhecia, tem muito jingle na época, de rádio também. A gente não conhecia esses trabalhos. É uma forma legal de você conhecer o contexto do passado, até você trabalhar hoje. A exposição é de graça, o memorial da Unifev fica aberto das 2 às 5 da tarde e das 7 às 10 da noite. E sexta-feira é dia de agenda cultural, que hoje está repleta de opções. Confira! Olá, tudo bem? O fim de semana já chegou, então confira agora as dicas dos melhores eventos de Votuporanga e região. Neste domingo, Votuporanga recebe uma apresentação de nível nacional. Estou falando de Arnaldo Antunes. O show faz parte da programação do Circuito Cultural Paulista. O evento será na Concha Acústica e começa a partir das 8 e meia da noite. E a entrada é de graça. E já está rolando a festa de peão em Álvares, Florenci. O evento conta com a etapa top team de rodeio, conhecida no Brasil inteiro. Serão várias atrações para agitar a galera. Hoje quem sobe no palco é a dupla de Paulo e Paulino. E amanhã quem encerra a festa é Fausto e Martim. É muito cedo para pensar que é tarde, desistir de tudo. Repassa os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Começou na quarta-feira a 44ª Festa de Peão de Jales. O evento vai até terça-feira. Hoje quem se apresenta é Cristiano Araújo. E no sábado, Luan Santana. E ainda tem Munhoz Mariano, Trio Brasil. E no último dia, com a entrada franca, Marcos Paulo e Juliano. Neste domingo em Rio Preto, tem show com o Thiago Giacomelli. A apresentação, ele vai do rock mais enérgico ao blues. O evento acontece na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, na Chácara Municipal. E começa às 5 da tarde. E se você mora na região de Catanduva, tem um super programa para o sábado à noite. Guilherme Arantes apresentará seu novo trabalho com a missão humana. O show é formado somente com voz e piano acústico. O evento é no Teatro Municipal Anispachá. E começa às 8 e meia da noite. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. A meia noite, a meia luz, sonhando, daria tudo no meu mundo e nada mais. A nossa dica de cinema é o filme Capitão América, O Soldado Invernal. O filme, a verdade é a continuação do primeiro. Capitão América ainda está tentando se acostumar com o mundo moderno. Já que foi escongelado depois de anos desacordados. E a nossa agenda cultural vai ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau! E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Boa tarde! TVU Jornal de hoje, um oferecimento de TVU Jornal de hoje. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é o...